E aí galera, chegamos ao final de 2021 e a pergunta que eu faço para todos vocês que acompanham, acompanharam todos os episódios ou parte deles durante esse ano que se passou, o que ficou? Qual que é a reflexão que a gente faz sobre o conteúdo absorvido aqui no podcast exibido nas plataformas de áudio e também no YouTube Desobediência Produtiva? Você conseguiu absorver alguns conceitos daqui, alguns ensinamentos e colocá-los em prática? Não. Existe um plano de execução para 2022? Bom, pensando nisso, nós aqui do Desobediência Produtiva resolvemos fazer uma retrospectiva com os melhores entrevistados de cada um dos 12 meses que se passaram do Desobediência Produtiva. Então nós vamos disponibilizar para vocês nessas duas últimas semanas de 2021 um formato de um pupurri, uma coletânea de seis entrevistas antes do Natal e mais seis entrevistas antes do Ano Novo com o que rolou de melhor, ou pelo menos o que a audiência apontou que foi o conteúdo mais ouvido em cada mês. Então a gente tem um resumo de seis episódios antes do Natal e mais seis episódios no Ano Novo de Desobediência Produtiva. Eu espero que vocês curtam e eu já trago nesse episódio que a gente abre esse formato de retrospectiva seis entrevistas com o melhor de Tiago Nigro, Felipe Tito, Renato Albani, Carlos Busch, Joel J e Thales Gomes. A partir de agora, continue ouvindo e compartilhe esse conteúdo, porque o que rolou de melhor em 2021 no Desobediência Produtiva, você volta a ouvir agora. E no meu caso eu passei por uma situação que foi o seguinte, quando eu era assessor de investimentos, eu olhava para os diretores do escritório de outra forma, eu falava, caraca, olha esses caras, eles são muito bons e tal, especialmente comunicadores. Então eu lembro que eu fazia reuniões e eu era inseguro, então eu levava sempre um diretorzão para fazer reunião, e ele fazer reunião parecia que ele estava cantando uma música, que eu falava, cara, que cara bom demais, meu Deus do céu e tal. Eu gostava, ele era muito bom. Ele dava todas as palestras no escritório. Um dia ele não pôde dar para a palestra no escritório. Não caiu no meu colo. Esse cara chegou, aí uma outra pessoa chegou e falou, gente, tem aqui tantas pessoas hoje para participar da palestra, alguém precisa dar. Alguém precisa dar, na verdade era um treinamento, alguém precisa dar o treinamento. Aí reuniu todos os assessores de investimentos, não eram muitos, deviam ser talvez uns cinco, seis, sete, sei lá. Alguém precisa dar. Todo mundo pulou fora, porque todo mundo ficou com medo, envergonhado, medo de falar em público, essas coisas. Eu me borrava também, cara. Mas eu falei, eu quero. Uau, aí você me pula, cara. Isso casa muito com o que eu falo no meu curso de comunicação. É exatamente isso, Tiago. É assim, não evite o medo, lide com ele, chama ele para dançar, cara. Se exponha. Tomada de risco. Mas isso aí, continua. Exatamente. Só que assim, eu estava me borrando mesmo, por dois motivos, eu não dominava o conteúdo do jeito que ele dominava. Eu era inseguro, porque me fariam perguntas que eu não sabia responder. E falar em público é algo desafiador para caramba, quando você não está acostumado. E eu fui. Porque na minha cabeça, como que eu iria deixar uma oportunidade dessa passar, não de falar em público, mas de eu poder dar uma palestra para essas pessoas e depois convidá-las para serem meus clientes. Como? Eu achava isso um absurdo. E eu dei essa primeira palestra barra treinamento. Foi muito bom. Eu não era um cara performático, mas eu era um cara bom como educador. Eu sabia ensinar bem. Eu considero hoje que o meu superpoder é ensinar. Eu consigo pegar um conteúdo difícil e passar de uma forma organizada e simples. Você usa muito a metáfora também. Usa um exemplozinho aqui para fazer com que as pessoas tangibilizem o exemplo. Para aterrissar. Isso é fundamental para o comunicador. Exatamente, eu concordo. E aí, esse é o meu superpoder. Não é ser muito carismático, é educar bem. Aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo outras coisas. Mas, quando eu fiz essa palestra, eu entendi que eu fazia isso bem, que eu tinha potencial e que eu abri contas. Então, eu comecei a fazer isso. Até que só eu fazia isso no escritório e ninguém mais fazia. E eu comecei a captar muito cliente fazendo isso. Muito, muito, muito cliente. E eu ficava inconformado em como esse medo paralisava as outras pessoas e elas não captavam clientes porque não tinham essa manha de falar enquanto as pernas tremiam. Elas queriam que a perna parasse de tremer. É o que o Warren Buffett sempre diz. E eu sigo nessa jornada. Aí, eu aprendi que eu poderia ser um bom educador, um bom palestrante. Mas, eu nunca imaginaria palestrar no sentido tradicional de ver uma palestra de alguém. E sim algo específico em que o tema fosse maior do que eu. hoje, talvez, isso tenha mudado um pouco para algumas pessoas. Então, nesse momento, eu percebi. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo. Cara, eu vi aquela palestra que você deu. Foi uma das coisas que mais me chocaram. Repito, quando você falou para 20 mil pessoas no Ibirapuera, você parecia mais um... Entendo a analogia. Um líder religioso. Eu sou um cara que eu uso a mesma roupa todo dia, camiseta preta, calça de moletom, tênis confortável. Pô, eu fiz um tênis aqui com a Fever. E, cara, aí é um tênis no estilo sketcher. Tipo, é um tênis gostoso. Não tem cadarço. É o meu estilo. É um estilo leve. Eu tento dar um exemplo bom para o meu time. Então, às vezes, eu tenho alguma vontade de fazer extravagância. E não faço. Porque eu quero dar esse bom exemplo. Eu entendo o peso que eu tenho. E o risco grande do sucesso material é que quando o sucesso material te sobe a cabeça, você está lascado. Porque você vira um ostentador. E o ostentador, ele ama as coisas e usa as pessoas. Só que o ostentador, ele atrai para próximo dele as pessoas que também amam as coisas e usam as pessoas. E o problema é que a primeira vacilada que você der, vão te usar. E você deve amar as pessoas e usar as coisas. É perigoso inverter essa ordem. Então, o conceito de have é muito importante para mim. Para mim, porque eu tenho um sucesso material. E para mim, quando eu fracasso. Então, acho que quem quer levar isso para a sua vida, com a mensagem de que não leve tão a sério nenhum sucesso material, nenhum fracasso, vai ter uma longa jornada, vai ter uma vida perene, vai ter segurança. Porque a humildade, ela é a ponte que desbloqueia a tolice. O tolo é o ignorante ou o arrogante. O arrogante, ele acha que sabe tudo. O ignorante, ele não sabe que não sabe. Ambos são tolos. E o que desbloqueia a tolice é a humildade. Porque o arrogante só é arrogante achando que sabe tudo. Mas ele só acha que sabe tudo porque não sabe o suficiente. E o que desbloqueia a arrogância é a humildade que faz ele acessar o conhecimento. Porque é impossível ensinar o arrogante que não é humilde. E o inocente ou o ignorante também precisa ser humilde para entender que não sabe tudo e buscar conhecimento. Então a humildade, ela te faz nunca parar de crescer. E quem para de crescer, começa a voltar algumas casas. O mundo é uma grande esteira rolante que anda num ritmo para trás. Então se você ficar parado ou andar muito devagar, você volta para trás. Você tem um ritmo mínimo necessário para que você continue andando para frente ou que pelo menos você fique parado. Então a humildade, ela serve para isso. Serve para não te expor ao risco da ruína. Serve para te proteger de relações erradas. Serve para não te cegar perante as incertezas que aparecem nos negócios, na vida pessoal, no mercado de investimentos, nos interesses das pessoas. E para também nunca te cegar a ponto de esquecer das pessoas que te apoiavam quando você não era quem você é hoje. Então eu entendo algumas pessoas muito grandes, muito maiores que eu, que acabam priorizando muito mais as relações que elas criaram antes de ter algum tipo de fama. Porque a fama pode te cegar. A fama, ela te faz ser obrigado a ser alerta o tempo todo. E com o tempo você cria um filtro para isso. Mas acho que a humildade, ela te brinda de muita coisa. Porque também tem gente que passa a querer te proteger pelo simples fato de você ser humilde e passar uma mensagem legal. Então acho que o conceito de Hevel é uma mensagem interessante que eu queria passar para a galera aqui. Aqui no Brasil, o cara olha e me julga com todas essas palavras quando ele não fala. Ele faz isso em pensamento. Mas às vezes ele até fala. Nossa, pra que um carro desse ridículo, gastando dinheiro à toa? E eu faço a minha parte pra caralho como cidadão também, entendeu? É que também não adianta eu ficar batendo nessa técnica de olha, eu ajudo, olha, eu vou. Eu vou e faço coisa pra cacete no particular. Não só em CPF, mas em CPJ. Ajuda um monte. Mas não adianta eu ficar batendo nessa técnica, entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. E com maior eu fui ficando, financeiramente falando, menos eu fui precisando provar para os outros que eu tinha esse tamanho, que eu tinha esse dinheiro que eu tinha. Então, beleza. Você não ajuda? Não ajuda, velho. Você acha que eu não ajudo? Não ajudo. Tá tudo bem. Ah, você acha que eu sou trouxa porque eu gastei esse dinheiro no carro? Eu sou trouxa. Tá tudo bem. É, isso é mesmo. Você começou a se desvencilhar dos conflitos internos que todas as pessoas têm. É. Uns em maior dose e outros em menor dose. Mas é um fato. Todo mundo tem, de certa forma, um medo de julgamento, né? Sim. E você foi se desvencilhando disso. Felipe, a história dos Estados Unidos está maravilhosa. Espera pra caralho. A gente foi pra um canto. Não, cara, não. Mas vamos embora, vamos embora. Mas a história dos Estados Unidos estava tão legal, maravilhosa. Aliás, mas me conta. Você não conseguiu, estava comendo McDonald's pra cacete e aí? Aí foi pro emprego do Brasil lá no Rolano, no Bossa Nova. Aí eu fui pro restaurante do lado que era o Aroma. Aroma Bakery Coffee. Era uma bakery, todo mundo judeu, todo mundo israel, todo mundo israelense lá e tal. E eu falei, e tinha a galera do backstage que era todo mundo mexicano e guatemalteco. Todo mundo. Guatemala e México. Chegamos pra falar lá. O dono estava no dia. Você vê como Deus não faz as paradas. Não tem papo errado com o cara. Era o dia pra estar lá cheguei pra pedir emprego e eu estava lá sozinho na mesa. Um cara gigantesco. Era um cara muito grande, assim, gordão, gigantesco. E ele olhou pra gente. Sabe aquele cara que você falou, vai abrir a boca, vai sair um dragão da boca e ele vai me matar. O cara muito mal encarado. Um cara de gangster, assim. Aí a gente falou com o garçom, o meu amigo falava inglês. E eu não falava nada. A gente queria emprego, velho. A gente precisa de emprego, trampado, o que for, velho. De valer, de dishwasher, tu lava a louca. O que tiver que fazer, a gente vai fazer. Aí o cara ouviu e falou, come here, come here. O inglês dele era maravilhoso. Come here. Era o Java. Era o Java do Guerra das Estrelas. Aí ele falou assim, olhou no meu olho e falou, do you know how to do pizzas? Aí eu falei assim, I love pizzas. I love pizzas. Aí meu amigo olhou e falou assim, ele perguntou se sabe fazer. Ele não tá perguntando se você gosta de pizza. Ele perguntou se sabe fazer pizza. Aí eu falei, então fala pra ele que eu não sei, mas eu aprendo rápido. Aí ele olhou e falou assim, you English? Você vê o inglês dele era tipo o meu, só que um pouco melhorado. Ele, you English? Eu falei, no English. Ele, you go to kitchen. You English? Aí meu amigo, yes English. Ele, you go to bar. Bye. E olhou pra baixo e voltou pro celular. Eu falei, caralho, será que eu tô empregado? Já contratou de casa? Não, eu não entendi muito bem. Eu falei, será que eu tô empregado? Ele quis dizer, eu vou pra cozinha, eu vou comer? O que eu vou fazer? Aí o Moshiko, eu lembro muito bem, o Moshiko Ahir era o nome dele. Era um israelense que também não falava inglês, que ia me ensinar, ele precisava tirar férias, ia me ensinar pra entrar na pizza no lugar dele. Que legal, cara. E essas coisas eu fui entendendo. Aí ele, no dia, eu pedi o coisa, cheguei lá, botei um avental, ele falou, pizzas, good? Eu falei, good. Aí ele, open. Aí eu abri o disco de pizza, aí ele fazia um joia, eu falei, good. Quando eu errava, ele botava o joia pra baixo, no good. Era isso. Good e no good. Era a minha comunicação com o cara. Eu aprendi a fazer pizza. Nesse dia, acabamos o turno, cheguei lá, meio dia, saí nove horas da noite. Aí eu cheguei no cara, com o meu amigo do lado, eu falei, traduz o que eu vou falar, tá? Ele falou, beleza. Aí eu cheguei, o nome dele era Hagai, o dono lá. Eu falei, Hagai, me perdoa o abuso, mas eu preciso da diária de hoje. Eu não vou te pedir nunca mais dinheiro antecipado, mas eu preciso dessas horas que a gente trabalhou hoje, que foram um pouco mais de nove horas, nove dólares a hora, que a gente comecei ganhando sete e cinquenta e foi pra nove depois, pra eu pagar o lugar onde eu vou dormir, porque senão eu não tenho onde dormir hoje. Aí ele falou, eu vou te dar o dinheiro, mas nunca mais me peça dinheiro. Jodeu. Aí ele, pum, me deu o dinheiro, e eu só recebia todo domingo daí pra frente. Aí minha vida brilhou, porque eu tinha pago já cinco dias de hostel, não precisava mais comer, porque eu chegava no restaurante, comia no restaurante, levava pra viagem do restaurante, então não tinha problema nenhum, parei de comer McDonald's todo dia. E aí eu podia, eu comecei a ter liberdade, ele viu, que eu vivia pra aquilo, eu vivia pra aquela parada lá. E ele começou a ver. O mais legal é isso, esse trabalho. Só entrega, né, meu? Mas quando tem reconhecimento, pra quem você tá entregando, é muito mais legal, né? Sim. Aí ele falou, você quer fazer double shift? Eu falei, não é que eu quero, eu preciso. Aí eu entrava X, trabalhava lá 18, às vezes já cheguei a trabalhar 26 horas, cortando pepino, fazia tudo o que... Era animal, assim, era um bagulho que eu olhava e falava, mano, eu não acredito que eu tô fazendo isso de pé, cortando pepino aqui igual um maluco. Só que eu comecei a juntar dinheiro. E aí ele começou a ver minha dedicação, ele começou a me chamar por uns trampos, porque eu não podia trabalhar todos os dias na minha função. Eu tinha que tirar um day off. Aí quando eu tirava o day off, ele sabia que eu precisava trabalhar, ele me botava de wallet. Então eu ia pro valet, estacionava os carros do restaurante no dia que eu tinha que tirar a day off de cozinha. Aí ele começou a me contratar pra trampo pessoal dele. Ele falou, pega meu carro, pega o Rolls Royce do cara, ia pra loja de flor em, sei lá, em Santa Mônica, pegar um buquê pra uma mina que ele tava saindo. Eu comecei a fazer, tipo, o trampo pro cara. E quando eu via, eu tinha juntado um dinheiro. Aí em três meses de restaurante, eu já tava negociando o contrato no meu flat em inglês e aprendendo espanhol, porque todos os meus funcionários de base lá da cozinha eram mexicanos e guatemaltecos. Então eu já tava com a segunda língua. Ele começou a ver, peguei o tempo das massas, o corte das carnes. Ele falou, velho, você tá voando, quer fazer um curso de culinária, faz o Mediterrâneo aqui e tal, eu pago pra você e você assume como chefe? Eu falei, agora. Aí eu fiz um curso intensivo de quase três meses e assumi como chefe. E aí, meu irmão, daí o céu é o limite. Eu comecei a fazer pizza pro Al Patino, mano, servir todo mundo. Você serviu o Al Patino? Eu contei isso pro Jô, velho. Eu decoro um puta texto, mano. Eu falei, ele chegou na cozinha e falou, Al Patino tá aí, bota a doma, bota o chapéu, você vai levar a pizza dele. Ele pediu pizza. Eu fiz uma puta pizza. Nossa senhora, não sei como ele engasgou. Pizza do que? Aí eu falei, cara, eu pedi um queijo, eu pus uma senhora que fazia queijo dentro da pizza. Eu falei, caralho, eu vou pôr todo o queijo da pizza pra ele. Aí eu botava pro cara. Aí eu falei, velho, o Al Patino, mano, eu sou ator do Brasil, trabalho na maior emissora do país, segunda, terceira, maior emissora do mundo. E eu vou falar pra ele que eu sou ator, que eu tô tentando a vida aqui. Decorei um puta texto, ele é produtor, diretor também. Vai que eu olhava pra mim e falava, puta, achei protagonista, vou virar Hollywood. Você já se sonha, né? É. Aí, mano, cheguei com a pizza, falei, foi lá, tá, concentra, caralho. Cheguei com a pizza na mesa, olhei na cara dele, ele olhou pra mim, mano, a minha mão quando eu tremei, parecia que tava no terremoto. Aí eu pus a pizza na mesa, a voz embargou, a boca secou, você é burro, você não falou nada. Desaprendi, esqueci tudo que eu ia falar, pus a pizza do cara, enfim, foi essa a minha experiência com ele. Que sensacional, cara. Aí serviu o Smith, foi muito legal, foi uma experiência única. Mas a partir do momento que você saiu, rompeu com aquela bolha e volta vez ou outra, porque você tem essa prerrogativa, as pessoas te olham de um olhar diferente, com um pouco de preconceito ou com admiração? Então, existe o preconceito, porque tipo, traidor do movimento, ele não é, mas o chinelinho de couro da Franklin Roosevelt, esse cara ia andar de Ferrari, por quê? Porque eu quero. Só que existe uma parada muito doida, que você já ouviu a frase, se não pode ir com ele, junte-se a eles? Sim. Então, eu fiquei de um tamanho que esses caras são obrigados a me engolir hoje. Entendi. Ele é obrigado a apertar a minha mão e dar risada pra mim, mesmo que ele quisesse fechar a cara, ele mostrar o dedo do meio, porque ele tem que dar risada pra mim. Perfeito. Eu fiquei de um tamanho que ele é obrigado a me engolir. E eu sei que esses caras não me dariam um oi na rua se eu não fosse do tamanho que eu sou hoje. Entendeu? Mas eles são obrigados. E eu vivo com essa hipocrisia diariamente e falo, beleza. E é uma hipocrisia fudida, né? Fudida, gigantesca, velho. Mas é isso. Ele não é melhor artista que ninguém. E eu... A gente até falou disso aqui fora, né, antes de começar. A classe artística hoje, velho, pra mim, ela é dividida em três partes. Os que não fazem, mas estão lá. Os que fazem a média, que é a grande maioria. e uma grande minoria que faz acima da média. Que eu te dou nomes aqui que acho que são pessoas excepcionais como artistas. O que você acha? Cara, Matheus Solano é um cara ímpar como ser humano e como artista. É um cara que exatamente, assim, como eu faço como ser humano, de cumprimentar a tiazinha do café até o diretor da mesma forma. É um cara que eu vi e eu analiso as pessoas por isso. Eu julgo as pessoas por isso. Como ele trata as pessoas que não oferecem nada pra ele além do serviço dela. Ele é um cara ímpar nesse aspecto. Todo mundo. Matheus Nestergaard, eu acho um cara muito fora do normal como artista. Ah, existem pessoas que, tipo, você não tem como, né? É incontestável o talento das pessoas. Você admira o Rodrigo Santoro? Cara, eu acho que ele fez boas escolhas. Fez boas escolhas. Fez boas escolhas. Esse cara... Eu fiz um filme com ele em 2000 e... Antes de ir pros Estados Unidos. Foi um dos meus últimos trabalhos antes de ir fora. Eu fiz uma participação no filme com ele. Eu, ele, o Robson Nunes, ele era meu professor de sinuca no filme. E a dedicação dele pro trabalho é uma coisa... Eu chego a assustar. Uma vez eu peguei um avião com o Cauã Reimond, ele tava sentado na primeira poltrona e ele tava lendo um livro em inglês alto, assim. Eu acho que era pra memorizar. E eu conversei algumas vezes com ele e me passa uma sensação de ser um cara legal, é um cara bonito e tal. Quando você começa a ter muita visibilidade da mídia, primeiro por ser bonito, por ter um corpo legal e por também revelar talento, isso faz com que a sua cabeça às vezes fique dividida nesse meio dos artistas? Muito? É fácil de se perder? É muito fácil de se perder, mas eu tava falando anteontem, eu briguei com o meu empresário, tinha uma briga com o meu empresário, uma briga, uma discussão um pouco mais áspera. falando exatamente disso. Eu acho que pelo fato de eu humanizar tanto as coisas, eu perco um pouco do respeito que as pessoas teriam para com a minha pessoa, num set, por exemplo. Saca? E pra não me perder, eu faço questão de humanizar todas as coisas. É muito fácil deslumbrar, velho, onde eu vou, onde eu vou chegar. Essa é a medida, essa é a medida. Eu deslumbrar, exatamente. Eu não perder muito a medida. É muito fácil. Eu gravei, eu tava conversando com o Tiago Negro, por exemplo, e cada um tem um formato, cada um tem um mindset, cada um tem um estilo de vida que te faz bem. A gente precisa seguir o que nos faz bem. Eu conversei com o Tiago Negro, o Tiago Negro é um cara que não liga pra, assim, visualmente é o cara que anda sempre com calça de moletom, com tênis largado, com uma camiseta solta, preta, igual. Ele falou assim, cara, eu poderia chegar aqui com uma Lamborghini, mas eu não gosto, é meu jeito. E a gente tem que respeitar, porque não tem certo ou errado. Não é, exatamente. Não tem certo ou errado. Mas o que me chamou a atenção dele é o sempre saber se colocar. Porque quando você se afere demais por bens materiais, dizia ele, você pode o tempo inteiro, da mesma maneira que seus bens podem sair, todos os seus valores estão vinculados àquilo. Então, como fazer pra não se perder nesse mundo que você, de repente, tem o mundo aos seus pés? Eu acho que uma coisa que você tem que, principalmente quando você possui muitas coisas, é deixar claro que você gosta, mas não precisa. Eu vim do amargo, e não morri lá no amargo. O doce é muito mais gostoso, mas se eu precisar voltar pra amargo, tá tudo bem, já sei que eu não morro lá. Eu gosto da primeira classe pra cacete. Você já andou de business, não quer, é pré-econômica, pelo amor de Deus. É um puta sofrimento. Mas se eu precisar voltar pra lá, tá tudo certo, eu vou voltar cheio de história pra contar. Entendeu? É basicamente isso. Então, eu gosto de tudo isso, mas eu não preciso de absolutamente nada disso. Eu vivi sem Rolex a vida inteira, vivi sem carro a vida inteira, andei de busão a vida inteira, e não morri lá, tirava a mesma onda, obviamente em outras proporções, mas tirava a mesma onda que eu tiro hoje, tá tudo certo. Perfeito. O grande ponto é, você possui coisas, coisas não te possuem. Perfeito. Entendeu? Eu sou dono das minhas coisas, não as minhas coisas não. E eu tenho todas essas coisas pra mim. Eu nunca comprei coisas que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho pra impressionar pessoas que eu não gosto. Eu nunca fiz isso. Eu tenho meus carros porque eu gosto de carro. Perfeito. Meu tesão é abrir minha garagem e ficar olhando. Eu me deslumbro comigo mesmo. Você falou do deslumbre, eu não me deslumbro pros outros. Mas eu me deslumbro comigo mesmo. Todo dia que eu chego na minha casa, eu aperto o botão e falo mano, olha o tamanho da minha casa, velho. Olha o portal abrindo, olha a garagem, olha onde eu cheguei, ainda pra ir mais longe, olha que loucura. E você não tem vergonha de falar isso, mas é que todo mundo tem vergonha. Mas pra quê, velho? Pra quê eu vou ter vergonha disso, mano? Eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não fiz nada de errado, só tô trabalhando igual um maluco, velho. Você tá entendendo? E com o propósito, né? Eu chego na casa da minha mãe e falo, olha a minha mãe, velho, na casinha dela. Que louco. Acabei de pegar uma P pra minha mãe na praia, tá ficando pronta, velho, vai morar na praia que tá doida pra morar na praia. Deu uma P. Mano, eu dei um apartamento pra minha mãe de um milhão de reais, velho. Que legal, velho. Tá ligado? De Natal, a velha chorava como uma criança. Eu tinha que fazer isso, tá ligado? Minha mãe morou de aluguel a vida inteira. Pô, é seu, mãe. Ninguém tira. Minha mãe, velho, eu lembro de eu chegar de balada e tal e eu trampava com um promotor nas baladas à noite e minha mãe chorando, sentada no sofá chorando porque não sabia como ia fazer pra juntar 18 reais que faltava do aluguel porque ela tinha colocado não sei aonde pra comida. Eu falei, nunca mais, velho. E eu mudei a realidade de todo mundo. Meu pai morou na casa que eu que fiz a parada lá, minha mãe, dei carro pra todo mundo, meus irmãos, minha mãe, tá tudo certo, velho. Tá ligado? Meu filho, escola particular, tá tudo certo, mano. Entendeu? E eu não tenho vergonha de fazer isso, não, velho. Tá ligado? Vergonha? Os caras falam, pô, é muito difícil ser rico. Não, difícil ser pobre, mano. Difícil ser pobre, é. Tá ligado? Onde você nasce, mano, a culpa não é tua. Isso não tem nada a ver com isso. Onde, como você nasce, a culpa não é tua. Mas onde você vai morrer, como você... Aí é 100% a sua culpa. Não importa de onde você veio, não importa pra onde você vai. Essa frase é do Edu, né? É isso. E se você não sabe de onde você veio, você não vai saber nunca pra onde você vai. Se você não dá valor pra onde você veio, todas as coisas que você passou, que você teve que engolir, que você teve que abrir mão pra ter tudo que você tem. Por isso que eu não tenho vergonha, mano. Eu sei tudo que eu tive que abrir mão lá atrás. Meu filho, velho, ele tá aqui com a gente, inclusive no estúdio, né? Não sei se... Gravando, sim. Ele tá aqui comigo. Ele sabe o qual ausente eu fui e sou pra caralho na vida dele. Ele paga o preço. Tá ligado? Então, no momento que a gente tá junto, eu faço uma questão de que ele absorva todos esses valores porque, tipo, eu ia viajar pra trampar, eu voltava e ele tava engatinhando. Eu voltava e ele já tava de pé. Eu voltava e ele já tava falando. Tá ligado? Eu perdi muito disso. O artista é egoísta, de fato. Eu tenho o meu sonho de artista. Mas junto com isso veio toda essa história das empresas e eu falei, mano, eu tenho um número, velho. E esse número vai ter que ser conquistado. Eu vou chegar nesse número. E pra chegar nesse número e fazer tudo que eu faço pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha família, por todo mundo, eu vou ter que pagar um preço. E eu tô disposto. Mas é uma coisa que eu brinco. O meu trabalho é bom por isso. Quando uma coisa dá errado, a pessoa só não ri. Trabalho de um médico, alguém morre. Entendeu? Pra mim tá tranquilo. Então, a pessoa não ri, vamos pra outra. Vamos pra outra. Só que acontece situações de... Já, por exemplo, evento pra empresa, quando você tem essa coisa. Às vezes quando não é muito bem preparado. Isso tem pouco tempo que aconteceu. Um dos piores da história foi fazer um evento e eu ia... Na verdade, eu ia fazer uma abertura e ia ter um show do Titãs depois. Nossa. E eu só descobri isso meio que... Assim, teve... Não sei como é que foi essa informação, mas eu descobri meio que na hora e falei, caramba, mas como é que vocês não me falaram? Aí, enfim, era meio que uma recepção, parecia uma festa de 15 anos, pessoas chegando, imagina, não tem como isso dar certo. Você tá chegando numa festa e tem um cara contando piada. Você nem tá ouvindo o que o cara tá falando, aí você pega pela metade. Aí fala, tá, mano. Não teve energia, não teve identificação. E aí, era pra fazer meia hora de show. Quando deu 10 minutos, eu vi que não tava funcionando, eu comecei a conversar com o meu produtor no microfone. Tipo, aí eu tava me divertindo, eu já sabia que não era mais pra eles. Aí eu falava alguma coisa, e falava, viu, não falei que essa não ia funcionar? E continuava, e eles nem ouviam o que eu tava falando. Aí eu terminei brigado, foi um fracasso, assim. Mas tudo bem, acontece, é muito doido, dói, assim, dói que você fala, nessas horas você pensa, que ideia é essa, que ideia de contar piada, cara? Que ideia errada, pelo amor de Deus. Eu acho que um dos grandes desafios, você me corrige se eu tiver errado, num contexto de sociedade que a gente tá vivendo, há 20 anos, 30 anos, fazer piada tinha um nível de aceitação, com vários assuntos. Hoje em dia, graças a uma correção de rota da história, eu gosto de falar nisso, eu acho que você concorda comigo, porque as minorias tem voz, e hoje essa voz das minorias, e essa voz que revela que se ofende alguém, deixa de ser piada, porque piada, pura e simples, não ofende ninguém. Ficou muito mais complexo você lidar com a questão do politicamente correto em relação a fazer comédia com negro, com gay, com, enfim, com todos os tipos de perfis que nós temos na sociedade hoje. Cara, muito, porque se você vê, vários exemplos, eu sou fã, inclusive, mas se você vê os trapalhões hoje, se você pegar as fitas, os vídeos dos trapalhões, você fala, cara, não é possível, não é possível, como a gente evoluiu, que a gente achava, pô, os caras, o Mussum era, cadê o macaco? Aí vinha o Mussum, e tipo assim, a gente ria muito porque isso passava na televisão aberta. Então, tipo assim, hoje é um outro momento que faz a gente se puxar mais, a gente precisa se puxar mais, isso não é mais piada, isso não é mais piada de negro, tá? Esquece, isso é ofensa, então agora a gente tem que se puxar mais, tem que saber aonde vai, aonde coloca, então é legal, assim, se tornou mais difícil, mas é isso, é por isso que a gente vai evoluir. Se a gente for ficar fazendo esse tipo de piada, aliás, não só por esses casos, inclusive, óbvio que isso é o fator mais importante, mas essa piada você já ouviu, mesmo se ela não fosse ofensiva, o que é, tá? Ela não tem mais graça, você já ouviu ela 80 mil vezes, então eu preciso evoluir como comediante independente disso. Enquanto ela era qualificada como piada e se ainda o fosse, ela já não teria mais graça. Já não teria mais, só que ainda assim tem o caso de isso, racismo, homofobia, assim, enfim, várias outras coisas que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar e embasar melhor as coisas que você vai falar. Então, até no final do meu último show que eu coloquei na internet, eu falo um caso que eu fiz uma piada de câncer, sobre câncer, porque eu também defendo o seguinte, é possível sim você fazer piada com qualquer assunto. Não vai falar, ah, você não pode fazer piada de preto. Posso. Piada eu posso. Ofensa não. Perfeito. Piada eu posso. Aliás, piada, é o que eu falo isso também, piada, cara, qualquer um pode fazer uma piada sobre qualquer assunto, desde que seja uma piada de bom gosto, de que não vai ofender o receptor daquela piada, o alvo da piada. Toda piada tem um alvo. Posso fazer uma piada sobre garrafa, o alvo vai ser a garrafa, sobre microfone, sobre você, o alvo vai ser você. Toda piada tem um alvo. Alguém tem que bater em alguém pra galera isso, só que esse bater pode não ser ofensivo. Então, às vezes eu fazia essa piada e foi um fato que aconteceu. Eu fazia essa piada de câncer e sobre câncer e algumas vezes tinham pessoas com câncer na plateia e as pessoas torciam o nariz quando eu fazia essa piada. Nossa, fazendo... E no final do show a pessoa com câncer vinha me agradecer porque a piada não era ofensiva, era uma piada ok e a pessoa falava você colocou de uma maneira que era uma piada. então eu me senti incluído também no show quando as pessoas geralmente pulam a gente com deficiente no show o comediante às vezes fala não vou nem olhar pra esse cara porque senão o pessoal vai achar ruim e às vezes ele já se sente excluído porque todo mundo olha o relato que a pessoa que eu até conto no show de uma mulher com câncer me falou sobre essa piada ela falou eu já tô com câncer e as pessoas que ela já tava sem os cabelos já tava numa fase de tratamento e ela falou as pessoas olham pra mim dá pra ver que eu tô com câncer e todo mundo olha pra mim com dó cara, eu já tô com câncer eu não quero ninguém olhando pra mim com dó já é uma coisa ruim então quando eu lidei eu fiz aquela piada não ofensiva uma piada e tal e as pessoas iram aí ela falou eu consegui rir também porque foi bem colocado então às vezes uma coisa que você tem medo não, não vou me tocar nesse assunto cara, você é comediante toca você tem que bater ali você tem que ir você tem que aprender a fazer esse é o nosso trabalho senão você vira o tiozão do pavê que é uma coisa que eu sempre desde criança o professor que eu mais gostava era o mais engraçado o filme que eu mais gostava comédia então isso é uma coisa que eu amo não tem como fugir disso eu gosto as coisas que mais me marcam cara, é muito doido isso tem momentos que não tem nada a ver na minha vida mas me marcaram porque dali teve uma coisa muito engraçada que aconteceu porque isso tá enraizado eu amo a comédia é uma coisa minha então eu não posso ignorar isso sua intuição tá muito vinculada à comédia a maneira de se comunicar por meio do riso da leveza porque é um gatilho inclusive fisiológico que te linka aquilo ali se eu te der um exemplo que você vai rir você vai provavelmente vai lembrar ou vai te emocionar também que vai te fazer chorar você vai lembrar muito daquilo que são emoções a risada é uma emoção muito forte o choro é uma emoção muito forte te arrepiar é uma emoção muito forte então esse tipo de emoção principalmente a risada me causa um efeito muito bom esse é o segredo do storytelling esse é o verdadeiro segredo quando você consegue se apropriar do seu conteúdo e formatar ele dessa forma porra e aí o negócio vira Renato pra gente terminar aqui qual é a dica que você daria hoje pras pessoas que estão aí num momento de transformação meio perdidas com esse excesso de conteúdo que a internet proporciona eu recentemente eu fiz um curso um masterclass do Malcolm Gladwell que é um cara que eu sou muito fã eu li muitos livros dele e o Malcolm diz o seguinte se você quiser se diferenciar das pessoas não use como única fonte de informação a internet porque existe um algoritmo ali por trás que vai te entregar só aquilo que a maioria das pessoas já sabe ou o seu nicho específico tá cansado de saber então se você quiser hoje absorver conteúdo genuíno e verdadeiro se proponha aí pra uma biblioteca e pra muita gente que não sabe uma biblioteca ela é organizada por índices e por o aposicionamento dos livros que se você quer ler sobre jardinagem tem um livro lá sobre jardinagem o livro ao lado de jardinagem ele é um pouquinho parecido com aquele mas com conteúdo diferenciado em pouca coisa e o do lado é a mesma coisa assim vai por ordem de sinergia de assuntos então as pessoas não se propõem a ir pra uma biblioteca e muito do conteúdo que existe em livros não está disponível na internet sabe as pessoas não usam isso como fonte de informação porque quando você entra numa biblioteca não é o algoritmo que decide é a sua curiosidade é super interessante essa provocação então qual é a orientação ou a sua provocação que você deixaria pras pessoas que estão num momento de transformação que querem usar esse espírito de desobediência produtiva pra ser mais feliz em relação ao próprio propósito mesmo cara assim que eu posso falar sobre experiência a gente as vezes a gente quer dar uma puta mensagem rola muito isso não a minha mensagem é pá 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 e pro cara ficou distante mas eu vejo pela minha experiência de hoje ter chegado num lugar de sucesso na minha profissão e poder hoje criar outras coisas que eu sempre quis poder estar aqui poder circular em lugares é cara calma e aproveita o que está acontecendo agora e não para nunca o importante é que as vezes você quer se comparar com a velocidade do outro quer comparar e te desanima eu gosto de correr se eu for comparar com o Bolt eu estou fodido então nunca mais vou correr então não se compara aproveita o que está acontecendo na sua vida agora porque isso que está acontecendo agora pode ser a pior merda que está acontecendo na tua vida é muito importante para o que vai acontecer em seguida então aliás é essencial senão não estaria acontecendo então aproveite isso e calma tenha paciência que vai acontecer então eu tenho um viés e muito do meu momento também como eu posso ajudar mais o ambiente por exemplo no momento que eu vou nas empresas que eu me relaciono com os executivos eu consigo sensibilizar eles que talvez com pequenas mudanças eles possam fazer o negócio prosperar eu estou fazendo um bom para a sociedade eu posso gerar mais empregos com isso e essa é a minha decisão de vir para esse mundo digital de entregar conteúdo é muito mais para eu ter o propósito de ajudar as pessoas a elas prosperarem seja na sua carreira seja na sua empresa mas de certa forma para mim também aprender mais porque toda vez que a gente está repassando conhecimento para alguém a gente está aprendendo mais um pouco nós aqui nessa conversa sem dúvida você daqui com mais conhecimento então isso que é super relevante e eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que tirando as exceções que buscam meios digitais para vender sonhos e etc o grande fato é que hoje a informação está na mão de qualquer pessoa a gente tem 150 milhões de pessoas no Brasil com o device na mão que elas podem aprender o que elas quiserem pô cara isso é uma mega arma se eu puder fazer a minha parte o meu 1% do meu tempo para isso maravilha e me fala um pouquinho do seu histórico você começou como executivo desde muito cedo muito cedinho passou por grandes instituições de ensino americanos me conta um pouquinho tá eu acho que com 19 anos para 20 anos eu saí do interior do sul fui trabalhar em Porto Alegre e logo que eu comecei a trabalhar eu passei a assumir muita responsabilidade muito jovem ainda porque eu tinha eu tinha um viés técnico muito forte que me credenciava a liderar mas eu não tinha ainda a experiência de vida não tinha gestão de pessoas etc o que me fez errar muito nessa vida nisso também a ponto de eu hoje ter a maturidade que eu tenho mas desde cedo eu tive muita responsabilidade e isso me permitiu voar muito as pessoas acreditavam em mim e eu automaticamente como eu falei na minha visão eu entregava sempre mais do que era esperado então nesses sei lá os últimos 20 22 anos eu passei por desde trabalhar na ONU que é uma coisa que as vezes as pessoas não entendem o que tem a ver organizações nas Nações Unidas eu atuei muito ajudando governos a melhorar a gestão deles com informação mas depois eu passei pelo ecossistema Microsoft por 12 anos trabalhando sempre com business de suportar transformações de negócios com relação ao mercado para as empresas 12 anos na Microsoft é no ecossistema Microsoft com parceiros na América Latina depois disso eu trabalhei como executivo 5 anos na Oracle uma empresa também muito conhecida depois eu trabalhei numa empresa alemã chamada Software AG e agora nos últimos 3 anos nasceu Salesforce sempre com viés de customer experience viés de transformação de inovação mas eu cheguei a conclusão que ao longo da minha carreira que de nada adiantava a minha grande experiência vamos colocar assim profissional que ela é muito uma junção do ecossistema que a gente vive muitas pessoas inteligentes compartilhando visões e clientes com necessidades e problemas resolvidos se eu não tivesse uma ciência mais profunda então eu investi muito do meu tempo em educação então eu acabei investindo por exemplo eu fiz toda a carreira de executivo que o MIT oferece ao mercado eu fiz todo o programa de negociação de Harvard gestão de conflitos eu fiz Merge Acquisition em Nova York eu fiz Londres gestão de pessoas eu fiz Singularity para dar uma visão um pouco de propósito e de exponencialidade eu fiz enfim tem mais uma série eu fiz Universidade da Califórnia eu fiz Chicago eu fiz muito por quê? eu retroalimentei o negócio Carlos Bush exatamente com a visão que eu poderia entregar mais e isso deu muito certo então se eu voltar os últimos 20 anos eu era um jovem do sul muito simples no sentido de conhecimento de financeiro e nesses 20 anos de degrauzinho a degrauzinho eu consegui ocupar o espaço que eu ocupei hoje mas com o meu propósito de ajudar as pessoas de criar um ambiente bom de trabalho e principalmente de eu entregar valor para os executivos as suas fortes também tem muito desse modelo a gente não quer simplesmente ser o teu fornecedor a gente quer de fato ser teu parceiro eu estou aqui para te ajudar então meu viés foi muito nisso perfeito é interessante nesse momento que a gente está vivendo Carlos qual você imagina pela sua percepção que seja a maior dor relacionada a transformação que precisa acontecer que não necessariamente aconteceu ainda do ponto de vista de comportamento a gente nota que a tecnologia está à disposição só que ela não está à disposição de todos ainda e tem muita gente que não sabe que o mundo já é um outro mundo que a gente vive esse bobear a maior transformação nos últimos dois mil anos certamente é algo sem precedente e que a pandemia só veio acelerar qual que você nota que é a maior dificuldade que a sociedade vive hoje em dia eu não colocaria que a dificuldade é a falta da tecnologia por mais que a grande parcela não usa tecnologia eu acho que é a sensibilidade o que falta é a educação a visão de certa forma todos nós temos a nossa pequena arrogância eu brinco porque assim a gente acha às vezes que sabe muito de uma coisa exemplo se eu vou chegar para um dono do mini mercado para um dono de uma padaria e dizer para ele que os 25 anos que ele prosperou se ele continuar ele não vai mais prosperar talvez ele vai me achar um jovem arrogante e ele não vai sentir isso mas no final do dia hoje é um mundo onde a gente vem de uma sociedade que as instituições definiam as tendências exemplo imagina uma linha reta onde muita pouca coisa mudava o cara da padaria não tinha muita surpresa o máximo que ele poderia ter de dificuldade é que se abriu uma padaria três quadras depois há um mundo hoje que a cada minuto está acontecendo alguma coisa que pode transformar a sociedade então a gente saiu do mundo que era baseado nas instituições para um mundo que é baseado nos indivíduos e aí quando o mundo que hoje é baseado no indivíduo eu Carlos com o meu celularzinho eu posso ser dono do meu mundo eu posso até ganhar dinheiro trabalhando pelo celular então se aquele profissional não entender que esse mundo mudou mas não mudou no lado romantismo a tecnologia está desoptando também mas o que mudou é a forma que hoje o Ivan o Carlos eles tem uma opção de escolha muito maior que antes né então assim será que o modelo que levou ele será não tenho certeza o modelo que trouxe ele até aqui não vai levar ele para frente então eu acho que a gente a gente vive uma crise de aceitação é que nem uma doença sabe quando a gente descobre que tem uma grande doença as pessoas inicialmente elas tentam negar eu acho que a gente está nessa fase pô eu escutei no passado ah pô que a gente avançou cinco anos em cinco meses a tecnologia e tal pô a gente viveu a era da digitalização quando os bancos colocaram o caixa eletrônico e não colocaram porque achavam que é melhor para o consumidor botaram pagar a escala né o celular que veio depois para ajudar o consumidor ninguém nunca queria ir né então essa é a diferença hoje a era da inteligência então e aí eu desmistificando tecnologia né se o meu pai tivesse uma padaria eu chegaria assim pai quais são os nossos 50 melhores clientes quantas pessoas entram por dia na padaria entendeu em média quantos pães a gente vede por dia qual pão que as pessoas mais pedem e às vezes acabou antes essas perguntas básicas é o que vai salvar o negócio dele às vezes e para isso não precisa de software precisa de um caderno e uma caneta isso já gera dados e você pode atuar em cima desses dados a tecnologia ela entra para dar escala perfeito não existe nada você me diz assim o que a tecnologia pode ajudar ela dá escala em vez de eu passar na porta de 20 clientes batendo na porta por exemplo começou a pandemia ah fechou o negócio o que eu faço o que tu faz quem são os teus 10 clientes mais importantes que te preocupa liga e vê se o cara está bem de saúde o cara não vai esquecer essa tua ligação tu entende essa é a mudança o propósito da tua empresa se o propósito da tua padaria é atender bem tu não tem que te preocupar mas não a gente fica vivendo a aceitação de que sempre deu certo a aceitação de que os concorrentes que estão trabalhando com preços ruins ah porque é o modelo do Brasil é a gente vamos aceitar entender que tem um jeito que pode ser melhor a presença do medo como é que você lida com o medo você usa ele a seu favor obviamente você usa ele a seu favor todos porque assim não dá para isolar o medo é lidar com o medo e usar ele a seu favor principalmente numa transição de carreira como é que você enxerga isso eu tento separar o medo existem medos que eu passei a ler muito e até uma indicação que também isso é tudo livre as pessoas podem ler sobre o estoicismo para mim o estoicismo eu acabei encontrando a leitura sobre o estoicismo muito baseado na Roma Antiga pelo Marcos Aurélio que é do tipo assim se eu não tenho o que fazer por que que eu vou sofrer tipo eu tenho medo agora eu não tenho como sair antes das 5 horas do trabalho não tem como fazer isso é uma regra da companhia não vai ter então eu não tenho como sofrer nisso e o trânsito vai estar eu não tenho o que fazer então é isso que as pessoas separam o medo separa onde você pode agir do que você não pode porque onde você não pode não tenha medo aceite é uma situação ou se preocupe onde você poderia ter agido antes de chegar né porque para mim o medo é muito assim óbvio que eu tenho meus medos né toma uma decisão no negócio e se não der certo então vou tentar até que parte eu posso tomar uma decisão até onde eu não posso eu posso tomar decisões onde os erros são pequenos eu não posso tomar condições então tem várias formas que me fazem enfrentar esses medos mas o medo é nós que criamos né quando eu falo medo eu falo da nossa vida da condução né vou dar um exemplo que um dia me chegaram e me falaram assim ah se o cara botar uma arma na tua cara e dizer que vai te matar tu vai ter medo claro que eu vou ter medo mas tipo assim muda alguma coisa eu ter ou não ter medo é natural do corpo é defesa é iminência de alguma coisa mas não é isso que nós estamos falando de medo eu quero separar isso é um medo que é biológico né é a sobrevivência agora tirando isso é tão simples quanto o que eu estou falando só que aquela história quando a gente não guia nossa nota que uma coisa vai conectando na outra né por isso que eu sempre penso assim que os mais velhos sempre eles podem ensinar muito os mais novos eu acho que é por essas coisas só que no passado a gente não tinha talvez a quantidade de informação pra conseguir compartilhar essa visão né e uma coisa eu garanto tá não existe nada que nós vamos viver de hoje pra frente que já não foi ensinada no passado isso eu tenho certeza porque eu cada vez que eu procuro o passado mais eu aprendo é impressionante eu fiz um post esses dias sobre o Banco Nacional lá do Bonézinho do Ayrton Senna que é uma marca super presente no brasileiro por exemplo eu não sabia mas foi o que criou a marca Jornal Nacional o Banco Nacional ah é foi que deu o nome ao Jornal Nacional aí fica pensando cara olha como um banco que quebrou há 30 anos quase ainda tá precisando do nosso dia a dia tu entende o passado ensina pô o passado ensina o passado ensina por exemplo a Chanel a Chanel só existiu porque na primeira guerra mundial as mulheres tiveram que tocar suas cidades porque os homens foram pra guerra e nisso elas ganharam força elas passaram a votar anos depois aí veio a crise de 29 aí veio a década de 20 nos Estados Unidos tudo prosperando os Estados Unidos se tornou a potência que até hoje é por aquela época porque teve que construir o mundo inteiro 85% do que era feito era exportar os Estados Unidos aí teve a crise de 29 porque deixaram de consumir aí o Brasil que exportava sei lá 70% do café do brasileiro exportado nos Estados Unidos entrou em crise aí o governo brasileiro comprou todo o café que existia naquele ano e botou fogo pro café não perder o valor de mercado aí nisso chegou uma empresa chamada Nestlé e junto com o governo brasileiro definiram de fazer o Nescafé que é a quinta marca mais valiosa do mundo nota a dificuldade mas a visão eu tô pegando uma história longa eu quero trazer assim cara a pandemia certamente vai habilitar uma quantidade muito grande de pessoas que vão sair melhores eu fiz 180 mil reais eu falei epa eu vou te falar quando eu fiz 180 mil reais mas só foi março de 2019 eu tô te falando a gente tem dois anos cara você fez 180 pau? eu não fazia há dois anos talvez o cara pense o João tá fazendo uma grana violenta a moto aí pra trás não tô cara tem dois anos meu primeiro milhão em um lançamento eu fiz a acho que dois anos e pouquinho atrás era difícil isso não funciona pra mim isso não funciona pra mim isso não funciona pra mim deve ser pros outros ou seja você tomou um monte de tombo um monte cara deixa eu te contar uma história aqui tô nem aí é desobediência produtiva é um dia minha mulher chegou pra mim faz muito ai como é que foi a Lalas no começo ela não me apoiava a Lalas pra quem não sabe a Lalas é esposa do Joel que também foi nadador vocês conheceram um treino pô eu sou louco pela minha esposa ela é louca por mim ela foi nadadora incrível engenheira ah Joel ela te apoiava minha esposa não me apoiava minha esposa olhou pra mim um dia e falou assim cara eu não sou empreendedora eu sou engenheira hoje ela é minha sócia hoje não há três anos ela é minha sócia a gente tá a gente tá sete então lá no comecinho eu lembro que uma vez ela falou assim pra mim para de inventar moda não 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 foi no comecinho ela falou mais ou menos no meio do caminho eu já tava bem ela falou assim para de inventar moda daí eu respondi assim foi essa moda que eu inventei que trouxe a gente até aqui foi a resposta que você deu pra ela nunca mais me fale isso e como que ela absorveu? ficou calada no começo ela falou assim pra mim essa foi no meio porque eu tava criando umas ideias umas coisas a gente já era sócio ela falou para de inventar moda eu falei só pra te falar uma coisa foram as minhas invenções que me trouxeram até eu não sou inventor eu sou inventor e fazedor eu faço eu faço o problema essa frase é uma frase que as pessoas aprendem mas elas não processam talvez ela ouviu de alguém para de moda eu faço moda mesmo eu tô aqui porque eu faço moda eu tô aqui porque eu viro meu boné ninguém virou meu boné ninguém duas mil pessoas no mar eu inventei a moda a moda é minha entendeu? então eu defendo isso mas quando eu tava lá no começo com dúvida só tinha coragem ela falou uma vez assim pra mim cara eu tô te falando minha mulher não falou isso pra mim podar ela falou isso pra me ajudar ela falou assim você sonha demais sabe o que eu falei pra ela? eu falei assim deixa eu te falar uma coisa lá nunca mais na sua vida me fale isso eu não aceito nunca mais repita isso você sabe que quando você me fala isso e até levando em conta o momento que eu tô passando no meu relacionamento o que muitas vezes a gente permite que façam com a gente é colocarem na nossa cabeça crenças limitantes você sabe quantas vezes eu ouvi na minha vida que eu sou muito sonhador? milhares e sabe o que eu fiz com boa parte dessas eu acreditei nelas e eu notei que em um momento da minha vida Joel eu falei cara eu sonho demais eu tenho que parar de sonhar eu tenho que começar a aprender coisas chatas porque o mundo é chato e eu vivo muito num fluxo de vibração positivo e comecei a olhar me achando um cara super defeituoso torto justamente por ter características eu nem gosto de denominar como qualidades porque de repente é uma qualidade mas eu creio que seria qualidade mas são características legais que eu tentei anular pra me adaptar e quando você me fala isso você coloca exatamente aqui ei o seu o seu limite foi atingido não invada o meu mesmo pra pessoa que você ama é isso aí você imagina cara o que é mais difícil falar isso pra minha esposa ou ouvir isso é ouvir cara ela fala pô você sonha demais eu respondi não fale mais isso pra mim nunca mais se você sonha pouco isso é um problema teu eu não eu vou sonhar cara minha mulher pegou aquilo ela entende e a outra você inventa moda eu tô aqui por causa disso a outra cara sei lá me falou porque assim o que eu quero deixar claro aqui é assim a vida não é fácil meu tem uma esposa sócia não é fácil não ficar desenhando aqui um mundo de maravilhas não cara é difícil a mulher é chama na xincha ai por que que a tua mulher ela não te apoiava hoje ela te apoia porque ela viu o resultado ela viu o resultado ela foi lá falou tá aqui tá entrando dinheiro a gente tá conseguindo ela foi vendo aquilo ela foi vendo o resultado só que até esse resultado chegar tinha só a minha confiança e ela conseguiu atravessar comigo esse tempo na confiança mas um dia ela mandou uma mensagem pra mim eu falei cara é o seguinte tô comprando uma bike vou pro triatlon ela cara você tem ideia quanto custa essa bike você tem ideia quanto custa esse troço eu falei tenho aí depois tu vai lá cansa e desiste disso tudo e para eu falei aham se eu desistir eu desisto eu posso o que que eu posso eu tô falando zero eu tenho dinheiro não vai afetar nada a nossa vida eu quero ir pro triatlon e se eu no meio do caminho achar que não é pra mim eu vou parar o triatlon e você vai tirar uma lição disso e eu vou tirar uma lição disso então essa forma de falar eu devolvo eu posso fazer isso falta alguma coisa aqui não, não falta então eu quero eu sou jovem cara eu não sou velho eu sou jovem eu falo direto eu sou bonito eu me acho eu sou forte você tem um espírito eu quero eu quero eu quero fazer um Iron Man e se lá depois você desistir depois eu venho da bike e começo eu vou subir o Everest qual é o problema Lala, o que a gente vai falar pro nosso filho Lala, o que a gente vai falar pros nossos filhos meu então assim isso que a internet vê acontece dentro de casa também e eu tenho uma mulher incrível cara que me eu tenho uma coisa com a minha mulher que é assim se liga eu tenho um trato com ela quem é o seu mentor Joel eu não tenho um mentor eu tenho uma mentora é minha mulher a Lalas é minha mentora é ela que me põe no trilho mas quando eu percebo que ela tá me colocando num molde botar no trilho é diferente colocar num molde essa é boa né adorei isso eu não quero molde eu quero trilho velho vai eu desviei não me põe aqui molde eu não quero eu não quero forma só me põe no trilho e aí eu falo assim amor eu também tenho muitas ideias eu também tenho muitas ideias cara e às vezes essas ideias me tiram do trilho eu sei porra muitas oportunidades combina uma coisa comigo ela assim quando eu trouxer alguma coisa que parecer que está saindo dos trilhos você vai me fazer uma pergunta eu vou ficar bravo com você você vai cortar o meu flow eu vou ficar irritado talvez eu vá pro quarto talvez eu vá correr mas fica na tua mas faz isso por nós pergunta uma pergunta ela tá bom toda vez que você perceber que eu tô saindo do trilho você perceber você me faz uma pergunta assim isso vai fazer você ser o melhor do mundo é só isso velho cara ela já fez umas 15 vezes eu amor a gente pode fazer tal coisa não sei o que não sei o que não sei o que coloca a energia nisso vai fazer você ser o melhor do mundo eu falo é né porque assim eu tenho uma máxima ganhar não é tudo sabe Ivan ganhar não é tudo mas querer ganhar é tudo querer ganhar é tudo eu tenho que querer ganhar é isso só que eu sei que é difícil pra caracas ganhar porque a sensação de ser campeão é a seguinte eu não tô no pódio eu não ganhei ganhar é primeiro lugar você tá no pódio você é o primeiro mas se eu não tiver no pódio eu quero ter a sensação de campeão fiquei em 15º aqui nos tem 15 palestrantes fiquei em último mas velho eu fui pro palco querendo ganhar eu só quero isso cara aí você fala pra mim se isso não são elementos suficientes pra você te provocar uma disrupção o que que vai ser? você quer que eu te entenda mas eu não te entendo você fala João é muito difícil ler é difícil ler gente? João é muito difícil acordar 5 da manhã como que pode ser difícil acordar 5 da manhã? você mora dentro do teu corpo você acha que você mora nessa casa aí? você mora dentro de ti como que pode ser difícil você não é acordar 5 da manhã tomar um banho gelado e estudar? difícil eu não tenho dinheiro pô difícil eu não tenho comida pra comer difícil é aqueles caras aí começa difícil é aquele cara que é drogado que a mãe foi pre isso é difícil difícil é não ter o que comer difícil é pegar busão lotado difícil é chover chover e tua casa alagar e tu perder fogão seria brincadeira né porque eu não tô falando pra quem tá com a casa alagada e fogão porque nem a internet tem você tem internet tá me vendo numa live você tá doido a chinelada na lata porque é assim que funciona comigo e aí o cara fala caraca é meu porque quem deveria dizer isso é teu pai e tua mãe mas eles não disseram eu tô aqui eu não sou teu pai nem tua mãe eu sou adulto você quer ser adulto ou não? até quando? então o cara fala assim caraca esse cara é verdadeiro mas eu também levanto a mão mas eu também passei por isso eu também fiz as minhas cagadas eu também então eu te cobro assim mas eu me cobro assim então a mesma palavra que machuca ela levanta e aí eu olho na proporcionalidade eu tô no lucro eu tô no superávit sim mas eu corrijo e também aumento sim porque você isso é muito louco né Joel essa maneira que você se comunica ela intriga porque você usa o seu modelo de comunicação mental interno pros outros porque ele funcionou pra você ele funciona pros outros então você talvez seja a pessoa mais autêntica pra falar dessa metodologia porque você colocou você é o seu case de sucesso a comunicação que você adota com você os limites que você se impõe a maneira como você extravasa e deixa de canalizar energias que não te pertencem isso é muito interessante quando você me falou do lance do negro com o Flávio Augusto e você falou assim sabe o que você sentiu ali irmão? inveja e tudo bem sabe por quê? porque eu também sinto e não tem um ser humano não tem uma pessoa que não sinta agora admitir isso é difícil aí você falou assim eu não estudo, eu amo e ele vai fazer o sucesso porque é dele e o que é dele é dele e o que é meu é meu eu vou conquistar use isso como motivação você fala caramba bicho esse desgramento tá colocando esse tanto de gente por que eu não? estão fazendo o meu jeito então essa adequação da comunicação interna quando você essa é a sua riqueza essa é a sua genialidade você performa por conta disso e você impacta tanto porque eu tô aqui conversando com você agora ó hoje hoje você mudou meu dia com essa fala hoje você o Joel mudou meu dia sabe por quê? às vezes nós temos algo adormecido dentro da gente às vezes nós nos esquecemos que nós somos o Joel todos inclusive você todo mundo sente isso é com certeza às vezes quando você tá numa maré negativa velho você fala cara eu não sou nada disso eu sou um eu sou um merda eu cometi erro aqui eu cometi ali eu tenho tanto problema pra resolver e prova de que esses problemas de que eu sou um merda é que eu tenho muito problema porque se eu não tivesse esse tanto de problema eu não era um merda eu nem pintava o problema na minha vida mas a prova de um tanto de desafio que eu tenho é prova que eu sou um merda e aí você começa a jogar contra você talvez esse seja o eu que a maioria das pessoas comete e a palavra meu irmão ela tem um poder tão grande de transformação porque você com as palavras certas com a metáfora adequada e com alinhamento de 10 você tira com a mão você faz assim tô sentindo um negócio aqui deixa daqui você tá sentindo Ivan você pegou e fez assim acabou magia mão você não sentiu isso com Tony Robbins? é isso e esse é o maior poder só que ele só existe por meio da verdade e da energia as suas palavras tem que vir carregadas de verdade que se transformam em energia que abrem um canal de comunicação que gera empatia a empatia proporciona a conexão e a conexão gera retenção aí retém é o passo a passo ponto A ponto B verdade primeiro verdade vem com energia energia abre um canal um fluxo ela não abre uma estradinha ela abre um túnel enorme pra você isso vem carregado de empatia vem brilhando aí pum impacta quando impacta não só impacta uau eu vou ficar com isso retido e aí gera transformação e você conseguiu entender e até louco até de forma intuitiva você age e talvez seja o poder da intuição eu acabei de mapear faz sentido esse passo a passo? 100% e aí impacta porque eu estou vendo na prática eu tentei trazer a parte metodológica do que você faz que força que tem esse lance de palavra parabéns por essa verdade eu sou um cara da comunicação e pouquíssimas pessoas eu admiro que tem uma comunicação assim nota 10 estação primeira de mongueira nota 10 império serrano 10 joel jota 10 cara eu sou um cara muito estudioso você sabe eu entendo muito das coisas que eu ensino mas tem uma coisa eu sempre pergunto pra audiência por que que você tá aqui eu espero ler porque você domina o que você fala porque você é um cara de altíssima performance porque você é um cara que tem muitas conquistas eu quero ler isso eu nunca leio isso sabe o que eu leio? por causa da tua verdade eu falo caracas velho mas não era pra todo mundo ser assim? não o jeito a tua verdade a forma como você trata teu filho isso muito a forma como você trata tua esposa o jeito a forma a verdade o jeito a forma a verdade é o que mais aparece verdade 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 eu falo mas caracas é porque eu não tô me ouvindo e muitas vezes que eu tô falando eu não olho os comentários por exemplo eu não olho eu entendo isso porque senão você perde até o foco do seu raciocínio eu falo eu tô só falando e aí quando eu tô falando eu fico o pé da vida porque eu falo caraca mano e se eu tô fazendo uma live contigo que você tá falando eu esqueço muitas das vezes quantas pessoas tem porque eu fico peraí Ivan só um minuto trabalho mental né isso que você falou eu presto atenção e ao prestar atenção eu vou saber uma vez eu estava com o Ivan no podcast dele ele falou uma coisa que me marcou porque eu tô aqui eu tô prestando atenção sabe e aí eu consigo lembrar porque eu tô aqui me notou me tocou me matou cara hoje antes desse podcast eu tô te falando você já mudou a abertura do RH cara você mudou o RH pra mim eu vou entrar você não vai acreditar eu vou destruir eu achava que eu ia destruir agora você tem certeza não eu tenho certeza eu vou entrar louco eu vou entrar olha pra mim olha pra mim aqui ó presta atenção hoje a sua vida não vai ser igual sabe por quê? porque eu tô dizendo acabou porque a gente usou um outro case e eu te apontei de repente o que poderia ser feito e é isso é uma troca você sabia Joel? é uma troca e quando você recebe sabe o que você faz? você me doa também e esse é o fluxo energético você é o cara mais preparado do Brasil escuta da minha boca você é o cara mais preparado do Brasil pra treinar a comunicação das pessoas ninguém é melhor que você ninguém chega nem perto de você por quê? porque quando você comunica você já toca só que você tem uma diferença entre eu e você eu toco você também só que você tem método eu não tenho você hackeou o meu método ó você fez isso 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 fez sentido eu falei pô fez sentido essa parada aí o que mais me conectou a você foi a sua verdade você é de verdade obrigado só mesmo eu adoro pessoas de verdade que não tem medo de falar sobre questões sobre rótulos sobre julgamento eu adorei tudo que você fez terminando esse papo da balada você foi lá entregar panfleto e quanto tempo você ficou nessa segurança dessa balada? cara foram aí alguns meses até que eu comecei a arrumar um outro negócio pra poder fazer eu aprendi marketing digital nessa época a gente tava falando ali de 2007 2008 e eu puta fiquei tipo craque em Google AdWords então hoje a profissão da moda é gestor de tráfego eu já fazia isso em 2007 em 2007 você fazia isso eu fazia esse negócio aprendi tinha um curso que a Google a Google é foda ela criou uma universidade de marketing online pra poder fazer gestão de tráfego de graça ela ensinava passo a passo tudo que você precisava pra poder subir uma campanha no Google AdWords e eu aprendi a operar aquele negócio aí o que eu comecei a fazer? comecei a chegar em fisioterapeutas em médicos você fala pô você não quer que eu gere tráfego ali pra poder você conseguir mais clientes ninguém acreditava nisso naquela época um ou outro começou a acreditar começou a dar cliente pra caramba aí o outro foi me indicando eu comecei a fazer um dinheiro com esse negócio aí eu fui aprender o tal do SEO Search Engine Optimization que hoje em dia também é super moda lá em 2007 2008 eu também já fazia isso há 15 anos exato eu fazia copyright em gestão de tráfego e SEO e comecei a fazer pra algumas pessoas até que eu montei um outro negócio que era uma agência de construção de software que eu chamava em nuvem porque a gente não tinha escritório então before it worked a gente também já era home office a gente não tinha escritório o que a gente fazia eu e meu amigo que era um CTO de um banco então o cara sabia pra caralho eu falei cara vamos montar nós dois aqui eu arrumo o cliente você garante que o produto sai demorou demorou isso é interessante você arruma o cliente eu arrumo o cliente você garante que o produto sai isso significa divisão de tarefas complementaridade e talvez isso seja algo que você seja você já me deu algumas dicas quando você chegou se você é bom pra atacar e você precisa de um lateral pra cruzar a bola de um volante pra defender um zagueiro legal um volante pra cadenciar e um puta goleiro pra te defender lá atrás você tem que compor hoje né Thales é isso a sociedade é isso se eu botar um time com 11 Ronaldo Fenômeno na época áurea ele vai tomar um pau de um time normal que tenha um bom goleiro um bom meio campo um bom lateral então a gente precisa de complementaridade sabe então quando eu tô montando um time pra minha empresa uma sociedade eu tenho que pegar os meus leques aquelas minhas fraquezas e preencher essa minha fraqueza com outros sócios que tenham complementaridade técnica é com aquilo que eu não sei fazer então nesse momento a gente tinha feito isso foi o primeiro negócio que eu fiz ali que me deu um bom dinheiro de verdade e que me permitiu eventualmente depois construir esse táxi eu vou fazer agora a final final five com você cinco últimas perguntas rápidas que você pode responder ou com uma sentença ou uma palavra só vamos embora tá eu acho que você é um cara que nesse final five acho que você vai se enquadrar bem qual uma regra que você sempre quebra pior que eu quebro tudo que é regra velho não sei nem como te responder isso eu sou péssimo em regras cara mas uma regra que eu sempre quebro dogmas eu não aceito dogmas eu acho que o dogma ele acaba te retrocedendo como pessoa ele não te permite desromper nada legal qual o melhor conselho que você já recebeu melhor conselho que eu já recebi o que você tem não te faz melhor do que ninguém isso é um grande conselho sobre humildade e o pior conselho que você já recebeu deixa eu pensar qual foi o pior o pior conselho que eu já recebi foi de um grande gestor de empresa listada que ele me falou uma vez que os fins justificam os meios e eu hoje discordo veementemente os fins não algo verdadeiro que a maioria discorda de você a maioria discorda que egoísmo é algo positivo eu acho egoísmo algo extremamente positivo adorei adorei eu acho que isso tem fundamentação você trouxe isso na sua fala aqui comigo e a última é se você pudesse criar uma lei que todos no mundo teriam que seguir qual seria essa lei Thales acho que a lei seria cuide de você antes de tentar cuidar dos outros brilhante Thales que prazer receber e aí curtiram um monte de insight a gente aqui no nosso conteúdo sempre prioriza os pensadores que estão gerando transformação porque pensam e executam isso sim é ter um comportamento de desobediência produtiva nós chegamos ao final desse primeiro episódio de retrospectiva na semana que vem segunda-feira que vem temos o último episódio e eu te peço encarecidamente se você curtiu esse conteúdo que foi exibido hoje por favor compartilhe isso faz uma tremenda diferença é o boca a boca que faz o desobediência produtiva ganhar capilaridade e o nosso conteúdo chega em mais pessoas eu conto com a sua participação se você não está inscrito no canal por gentileza se inscreva no youtube e aponte para os seus companheiros as pessoas que precisam dessa transformação o nosso conteúdo gratidão e até semana que vem